Música Amém os outdoors Vai, vai, vai Opa, é que a pena Quando cai o pano E o pano cai Com sorriso Por ingressos Falta assunto, falta acesso Tá lendo Traduzido em cédula E a cédula tronda E a cédula mais sujeira Música Opa, é que a pena Quando cai o pano E o pano cai A cordezinha afeta Odéu em promoção Após a presa em papel de bala Música Opa, é que o pano cai A liquidação Lá se torna o sol E o sonho O menor Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior O palhaço pega Quando cai o pano e o bom cai A porcentagem e o verso Rifa, tarifa e filifrão Talento provado em papel moeda Poesia metamorfoseada em si O palhaço pega Quando cai o pano e o bom cai O meu porcentagem e obras Obras em milão Natários, retários, sobras Na matemática, na arte, papel de idade E quando o nó cegar Deixa desatar em nós Solta, prosa, presa, luz acesa Já se abre o sol em mim maior Eu sinto que sei que sou tanto bem maior E eu sinto que sei que sou tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou Eu sinto que sei que sou Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Vai, vai, vai Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior